Olá pessoal, meu nome é Thiago Cristo, trabalho com tratamento e manipulação de imagem e hoje eu vou mostrar para vocês como recortar o céu dessa imagem. Separei aqui dois exemplos e espero que esse exemplo seja útil no seu dia a dia. Bom, essa pergunta veio através do Luan Lima, que eu postei semana passada um tutorial de dicas para transformar a imagem em vetor. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Se você não viu esse tutorial, vale a pena ver no meu canal no YouTube, Thiago Cristo, é só digitar lá. Muito importante, pessoal, você deixar, se você gostou ou se você não gostou, deixa um comentário. Me fala se está valendo a pena os meus tutoriais, se tem algum assunto que você gostaria de ver. Eu vou fazer sempre o possível, dentro do meu tempo aqui, para poder responder as suas dúvidas. Então, obrigado Luan, por ter deixado essa solicitação. E eu vou tentar fazer esse tutorial de uma forma bem simples, bem prática, bem objetiva. Espero que seja bem útil no seu dia a dia e no dia a dia de você também que está aí acompanhando o meu canal. Muito obrigado por estar aqui me acompanhando. Então, vamos lá. Primeiro passo que eu vou precisar fazer para recortar essa imagem é separar e excluir esse céu branco. Bom, eu tenho diversas ferramentas para poder fazer isso daqui. Eu quero apresentar uma bem tradicional, que é a utilização de canais. A utilização de canais é bem simples, porque como eu vou precisar fazer um canal aqui preto e branco, para poder servir de máscara, que é onde a gente trabalha com a máscara no Photoshop para poder recortar qualquer imagem. Então, esse próprio canal aqui já estava quase que pronto. Então, eu acho ele muito fácil, muito simples de poder estar trabalhando. E depois que você entende essa mecânica de como recortar a imagem para o canal, você vai ver que você vai ganhar muito tempo no seu dia a dia. Então, espero que isso aqui seja bem útil. Eu estou fazendo de uma forma bem simples, bem tranquila, utilizando os canais. Então, é isso. Eu já tenho aqui a máscara pronta e já inseri o céu por baixo. Bom, observa que o seguinte, ficou essa rebaba aqui, que é o que sempre acontece quando você faz uma máscara. Vários passos para poder resolver esse problema. O primeiro é selecionar essa própria imagem. Aperta o Command ou o Contra, se for no Windows e Command no Mac. E aí você pode contraí-lo um pixel, mais ou menos. Observe que esse um pixel, ele começa a pegar onde está a cor, fora do branco. Aí é só você inverter a máscara e apertar o Command Delete. Aí ele já inverte e já retira aqui. Bom, como essa parte aqui está muito mais escura que o céu, eu posso resolver de duas formas. Eu posso simplesmente clarear esse céu um pouco, até ele sumir, essa parte aqui some. Praticamente eu tenho uma integração muito mais perfeita. E se eu quiser integrar ainda mais, eu posso clarear a parte de cima. Como ele está afetando os dois, eu mando ele afetar somente aqui. Bom, se você achar que ficou pouco, é só clarear um pouquinho mais. Ou até a parte onde você achar o ponto ideal. Bom, você pode também separar essa imagem aqui, duplicar ela e utilizar o Multiply. Ele pega essa parte da sombra e coloca aqui. Então depois é só dar um blur, um Gaussian Blur nessa máscara. Bem de leve mesmo. E aí automaticamente ele some com esses pontos brancos, né? Bom, é bem simples mesmo. Não tem muito mistério. E espero ter sido útil. Bom, deixa eu só revisar isso daqui. Eu fiz de uma forma bem rápida. É o seguinte. Selecionando a primeira imagem, tá? Nós vamos vir no canal Nutênios. Você vai escolher a imagem que tem o maior contraste. Feito o maior contraste, você duplica esse canal. E você vai vir na opção Levels. Que é a que eu gosto muito de utilizar. E o que você vai fazer? Vai empurrar o ponto preto até ficar totalmente preto. E observa que o céu já está quase que no branco. Então eu vou abrir ele um pouquinho mais. E vou fechar um pouquinho mais aqui. Depois disso, eu vou selecionar essa parte que eu não quero. Tá? E vou pintar de preto aqui. Eu utilizo o Command Delete, porque ele já pega o Alt Delete. Já pinta essa parte de cima. Então, aqui eu vou só com o branco só para corrigir um pouquinho. E pronto. Eu já tenho a minha máscara pronta. Para eu poder ter essa máscara selecionada, eu aperto o Command em cima desse Channel. Ele observa que ele faz a seleção. Se você esquecer, é só apertar esse íponezinho aqui. Ele já faz a seleção. Ao voltar para o menu Layer, aí aqui eu vou fazer a minha máscara. Como ele utilizou o branco para poder aparecer, eu quero inverter a máscara. Então eu aperto o Command e I. Vai estar aqui, ó. Command e I. Quer inverter. Certo? Então agora, quando eu aperto o Alt de volta, eu vejo somente a imagem. Quando eu visualizo o céu, coloco o céu no background aqui, eu já tenho a imagem recortada. Então já está praticamente pronto. Clareando um pouco mais o céu, eu consigo ter o recorte. Como essa imagem teve uma rebaba branca, eu quero eliminar ela. Então eu pego, aperto o Command, venho, Select, Modify, Contract. Dou o Contract de 1. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa seleção. Select, Inverter. Que é Command, Shift, I. Tá? E aí agora eu vou apertar o Command, Delete. Observe que ele contraia um pouquinho mais. Então, pronto. Já resolveu o meu problema. Se eu quiser suavizar um pouquinho essa máscara, aperta o Gaussian Blanc. Ele deu isso daqui, eu boto 2, então. Se eu quiser contrair um pouquinho mais essa máscara, é só eu vir novamente aqui em Levels. Com o Command e L. E, ó. Empurrando de um lado para o outro, eu consigo ter o total controle da máscara. Certo? Para poder pegar essas folhinhas que sumiram, o que eu fiz? Eu dupliquei esse layer, eliminei a máscara. E como o branco no canal de Multiplar é o neutro, que é o que some, eu apertei o Multiplar e pronto, ele some lá. Então, o branco sobre o céu, ó. Ele já sumiu. E aí ele vai compor a parte onde a máscara não pegou. Então, é isso. Bem simples. Vou pegar agora um outro exemplo. Novo exemplo aqui. Bem parecido também. Eu já tenho uma imagem com contraste muito grande. Vou novamente no Channel. Vou escolher a imagem que tem um contraste maior. Vou duplicar esse canal. Novamente, no Levels, eu vou fechar um pouco mais aqui. Valeu um pouquinho mais aqui. Ok. Como essa parte aqui eu quero permanecer com ela, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma proteção. Para na hora que eu inverter essa máscara, ele não apagar o prédio. Ok. Então, eu já tenho ele protegido. Faço um laço aqui embaixo. Certo? Então, nossa máscara está praticamente pronta. Vou apertar o Comand aqui em cima. Volto para o menu. Clico na máscara. Inverto a máscara. E pronto. O céu já está ali. Novamente, nós temos aqui, ó. Nosso famoso fio branco. Eu vou dar só um Blur de Level aqui, ó. Um. E pelo Levels, segurando a máscara, eu vou tirar esse fio branco. Ok. Pronto. Se eu quiser clarear agora o fundo, eu posso ir no canal. Se eu quiser clarear agora a parte de cima, eu venho em Canais e clareio ela um pouquinho mais. Aqui na torre, como ele pegou, no tempo 1, a gente volta na máscara dela aqui, ó. E conserta com o branco. Se você quiser fazer a mesma coisa, só duplicar a máscara, a aldeia. Colocar aí na opção Multiplar e ele já pega os detalhes que estão por baixo. Tá? Ó, a proteção que nós fizemos aqui, ó. Já ajudou bastante. Aqui a área onde vazou um pouquinho, vazou. Certo? Bom. Se você olhar a máscara, ó. Onde ficou o pontinho preto, você vem com o certo aí. Você sabe que ali é onde vai estar transparente. Se você não quer transparente ali, ele tem que estar branco. Pra não aparecer a imagem de fundo. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui embaixo, nesse post. Curtam, se vocês gostaram. Se não gostou, também clica que não curtiu. Me fala o que que isso daqui ajudou no fluxo de trabalho de vocês. Me fala o que que eu posso produzir de conteúdo pra poder ajudar no seu dia a dia. Eu agradeço demais a sua atenção. Muito obrigado por estar aqui. E te vejo em breve. Um grande abraço. Tchau. Tchau.